Gente, a gente inicialmente abriria agora já para as questões, para as perguntas, mas como o tempo foi avançando muito rápido aí, a gente ia propor agora uma dinâmica rápida e abrir para as questões depois, mas tem uma pessoa já querendo intervir, mas eu pediria que depois dessa intervenção, se a gente puder abrir para as perguntas e questões depois, tudo bem? Podemos seguir assim, para a dinâmica? Não é em questionamento, não é no caso, não é na boa, e vem de uma outra organização do governo capital. Eu só para dizer que eu fico muito feliz quando eu me sinto contemplada em todos lá para o descendente e vejo a minha religião se exposta. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente também fala de religião. Então, só para parabenizar mesmo, porque para mim eu estou muito feliz e emocionada mesmo, porque é raro os momentos que eu vou para falar de direitos humanos que eles trazem assim a religião a fazer o descendente. Eu queria só dizer que aqui a gente está trazendo como um arquétipo de uma cultura que foi excluída, foi estigmatizada, foi demonizada. Então, só reforçar isso que você fala, que a gente traz nessa perspectiva, não como uma perspectiva que afronte a laicidade, que é uma base dessa nossa formação. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, eu vou chamar então aqui bem rapidinho toda a equipe do curso para vocês saberem quem é quem também, não ficar só eu aqui. E aí a gente já vai explicar um pouco para vocês uma dinâmica que a gente queria propor agora, porque essa ideia inicial aqui da gente trazer o Sérgio e a Denise para já fazerem uma fala é um pouco marcar quais são as principais questões que a gente deve abordar aí no curso, quais são as principais questões que aparecem com essa relação. Mas agora a gente já queria propor discutir algumas delas. Então, eu queria chamar a Bianca, que está fazendo a coordenação pedagógica do curso, aqui para vocês já conhecerem. O Ábido, também Alexandre Ábido, que está aqui também como consultor da equipe do curso. O Célio Costa Filho, também do programa Catalizador da Wikileaks aqui no Brasil, com ação educativa, né? E aí eles vão explicar só se apresentar rapidinho também e a gente já explica como é que vai ser a dinâmica, tá bom? Um segundo, porque eu imagino, a gente tem um coquetel lindo ali fora e a gente queria aproveitar um espaço de troca. Então, acho que a gente economiza a apresentação. Isso. Pronto, tá bom, discurso. Então, eu sou a Bianca, eu sou jornalista, professora, trabalho com educação e uso de tecnologia há algum tempo. Telefonei para vários de vocês que estão no curso durante a semana, então a gente já se conheceu por telefone. E é um prazer a gente estar junto aqui nessa jornada. Para quem veio só hoje e quiser acompanhar, a gente vai ter transmissão ao vivo de todos os encontros. Então, vai ser um prazer também essa interação online. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Célio. Eu sou voluntário dos projetos Wikimedia, Wikipédia, de certo, o mais famoso deles. Eu lecionei durante muitos anos história, língua portuguesa. Em tempos mais recentes, trabalhei com plataformas Wiki no contexto de educação universitário e atualmente, tal como a Bianca já adiantou e o Gustavo também, faço parte da equipe do programa catalisador dos projetos Wikimedia no Brasil. Bom, para me descer agora, a gente, eu posso cantar. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Bom, vocês podem ver a galera legal aqui. A gente teve a felicidade de poder trazer uma galera ainda mais legal que a gente, que a gente não vai poder trazer todos os sábados. Então, todos os sábados vai estar a gente aqui, que é mais ou menos. E com essa proposta de hoje, assim, esse é um curso que está começando agora e, apesar da Bianca ter falado que tem comida lá fora, não se exaltem. Ainda tem um tempinho para a gente trabalhar aqui. Esse é um curso que a gente vai tentar abordar uma série de temas e, por mais que vocês têm a impressão que, em algumas das fases aqui, já foram abordados muitos temas, ou ainda, às vezes, vão ser muitos mais e muitas mais questões do que foram apresentadas hoje. Acho que tem coisa até... Enfim, vocês... Se vocês saírem com a sensação em algum momento, vocês saírem com a sensação de que está resolvido, está com a sensação errada, né? E... Para começar a gente a se interagir, conhecer um pouco melhor, a gente convidou algumas pessoas para poderem organizar grupos sobre alguns temas específicos e poder captar um pouco de quem está participando do curso, quais são as expectativas, quais são os pontos de vistas. E a gente escolheu alguns temas mais ou menos óbvios, que eu chamo de naturóbvios, que chamam os próprios nomes do curso, educação, tecnologia... Direitos humanos, muito bem. E aí outros temas mais, assim, mais concretos para fisgar a experiência direta, a experiência mais concreta de algumas pessoas que... Cadê a Bianca? Quais são os outros três temas mesmo? Wikipédia, Facebook... O programa do curso? Não, 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 tem mais um. São sete temas. E a educação à distância e o programa do curso. Então, isso quer dizer o quê? Um dos grupos vai falar sobre o programa do curso, ou seja, o programa do curso não está definido a priori. A gente tem algumas ideias, algumas coisas que a gente precisa passar por elas, porque a gente... Afinal, se vocês estão vindo fazer um curso com a gente, é porque vocês devem confiar que a gente sabe alguma coisa, que talvez vocês não sabem tão bem. Espero que sim. Espero que o recíproco também seja verdade, em geral, até mais. Então, um dos grupos vai falar, que vai ser o grupo que o Gustavo vai estar organizando isso. Diga sim! Muito bem! Vai falar especificamente sobre o programa do curso. É de a gente rodar rapidamente todo mundo aqui, esses grupos, começando com uma divisão arbitrária de quem está mais perto das pessoas que vão organizar essa conversa. Certo? Eu gostaria que essas pessoas se levantassem, que nós convidamos as sete chaves. a gente tem ali na esquerda, o Salomão Chimenez, que vai estar na mesa dos direitos humanos. Eu ia falar para eles se apresentarem, porque assim eu ia poder falar já. Se vocês querem já se apresentar e ir chamando, pode ser? Vamos lá, então, rapidinho. Faça propaganda do seu tema, é isso? Faça propaganda do seu tema. Proposta perigosa, às nove da noite, com preocupações com o tempo, né? Mas, enfim, sou Salomão, sou advogado, com uma estrada de educação, trabalho aqui na Ação Educativa, coordenando o nosso programa de defesa jurídica do direito humano à educação e convidamos a fazer essa reflexão, começar essa reflexão a partir do texto da Denise e da apresentação do Sérgio, que instigam um conjunto de questões para o paradigma dos direitos humanos. Oi, eu sou a Daniela Silva, Dani, e eu sou ativista da internet, das redes e trabalho bastante com acesso à informação e transferência pública e a gente vai ter um grupo para conversar sobre as muitas dores e muitas delícias de viver no Facebook e aprender a ensinar no Facebook. Boa noite, eu sou o André Stengel, eu fiz, me formei em filosofia, não me considero filósofo, porque na área a gente não costuma dizer que exerce muita arrogância, não sou filósofo. Mas trabalho com essa questão da tecnologia há bastante tempo, faço doutorado na USP com temas relacionados a isso, e a gente vai discutir um pouquinho essa questão da tecnologia a partir de um prisma de pensar a tecnologia não como algo que foi vindo, invadindo nossa vida, mas algo que sempre esteve ali com a gente. Essa é a tentativa. Boa noite, eu sou a Daniela Gonçalves, sou socióloga, trabalho aqui como assessora da Unidade de Educação de Jovens e Adultos. O tema que eu vou ajudar a facilitar a discussão é Educação à Distância, e o que eu achei mais interessante de ficar como facilitadora desse tema é porque eu estou vendo um monte de educadores aqui, que no seu cotidiano, principalmente os educadores que trabalham com educação popular, a EAD eu acho que é mais do que um tema, é uma questão. Então, como é que a gente aborda isso trabalhando com as diferenças, com a diversidade, uma perspectiva de equidade e de direito a um acesso diferenciado e um acesso aberto? É isso. Certo. Bom, fora isso temos o Célio aqui. Bom, na nossa mesa de Wikipédia, obviamente, trataremos aí do site, que é o quinto site mais acessado do mundo, no Brasil, oscilando entre o décimo e o décimo primeiro, e a proposta de utilizar uma plataforma wiki para construir uma enciclopédia tão visitada toca, obviamente, uma série de campos da educação, de educação à distância, de direitos humanos, de como temas, N temas do nosso cotidiano, muitos deles que sofrem preconceito na sociedade e que têm um reflexo disso dentro do contexto da Wikipédia também, e de como o projeto tenta lidar com esse tipo de questão e incorporar não só o conhecimento tradicional enciclopédico, acadêmico, mas também temas populares, temas marginais. Eu acho que, certamente, a mesa da Wikipédia vai tocar todas as outras de uma maneira bastante direta. Bom, e eu, Gustavo, já me apresentei antes, sou o coordenador do Observatório da Educação aqui, que é o programa da ação educativa que tem acompanhado, construído mais um debate sobre recursos e educações abertos, sobre direitos autorais, etc, etc, e é o programa que tem acompanhado um pouco mais de perto essa nossa parceria com a Wikimedia Foundation, então, estava no processo de construção do curso, junto com toda a equipe, e a ideia é a gente discutir mesmo, né? Tinha aquele programa preliminar que foi feito na divulgação, com aqueles conteúdos, mas a gente já fez novas propostas e a gente quer ouvir também quais são as expectativas em relação ao próprio curso. Então, quem quiser, estamos aí. A Bianca, só para explicar um pouquinho da dinâmica, né? A Bianca vai destruir canetinhas, então, você quer explicar aqui para o pessoal rapidinho? Bom, não sei se vocês já brincaram disso, eu fiz uma conta aqui, mais ou menos, em torno de cada um dos sete sóis vão orbitar uns quatro planetas, para simplificar a nossa cabeça, se é uma imagem mais clara. Então, tem umas 28 pessoas, fora os sete facilitadores, então, umas quatro pessoas. Então, vocês achem o que está mais perto de vocês, dessas pessoas que se apresentarem agora. Agreguem-se a eles. Se tiver mais de quatro, vão para o outro, até que mais ou menos fique certo. A Bianca vai espalhar canetinhas e a gente vai rodar entre os facilitadores. A Bianca e a Dani estão espalhando papéis e canetinhas. Pode mexer as cadeiras, pode jogar as cadeiras para cima, empilhar as cadeiras, inverter as cadeiras, queimar as cadeiras, o que for nesse... Não, peraí. A gente que nem calma queimando. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri